E essa é a minha versão de unhas marmorizadas, usando a inspiração da roupa do filme da Barbie. Bora lá? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like. E pra fazer essa unha, eu vou usar os esmaltes da Bela Brasil. O Cheguei, o Lacrou, o Tolinda e o Pirei, que é esse amarelo maravilhoso. Vamos começar com ele. Eu vou passar ele duas camadas somente na unha do dedinho. Agora eu vou vir com esse rosa neão maravilhoso, que é o Cheguei. Ele é bem Cheguei mesmo. Eu vou passar também duas camadas dele na unha do dedo indicador e na unha do dedão. E agora vamos começar a fazer o nosso marmorizado. Como vocês estão vendo no vídeo, eu vou pingando um pouquinho de cada um, com o próprio pincel do esmalte mesmo. Eu pingo um pouquinho de cada um. Eu estou usando todas as cores que eu apresentei pra vocês lá no início do vídeo. O Cheguei, que é o rosa neon, o Pirei, que é o amarelinho, o Tolinda, que é o azul e o Lacrou, que é o roxo neon. Bom, e com o boleador eu vou misturando. Aqui na unha do dedo do meio, eu não gostei muito do jeito que ficou, porque eu misturei muito. Tem que fazer movimentos bem leves. Mas eu vou deixar ele dar mais uma secadinha e depois eu vou finalizar aqui pra ficar mais legal esse marmorizado da unha do meio. Enquanto isso, vamos fazer aí a unha do dedo anelar. Também, depois de pingar, eu pego o boleador e como vocês estão vendo, agora eu misturo bem menos. Eu faço aí pouquinhos movimentos, assim, só pra uma cor intercalar com a outra e ficar aquele marmorizado bem legal. E como vocês viram, a unha do dedo anelar ficou show. Mas a unha do dedo do meio não ficou legal. Então, o que eu vou fazer? Como já deu aquela secadinha, eu vou pegar um pincelzinho chinfrado. Vou pegar as cores que eu estou notando que está faltando, que é o azul e o roxinho, que é o Lacrou e o Tolinda. E eu começo aí a colocar aí e vou dando aquelas pinceladinhas de leve pra misturar e ficar marmorizado. Não precisa se preocupar, pois não fica grosso, ok? É só controlar a quantidade de esmalte. E agora, pra finalizar, vou usar esse Top Coat Glitter também da Bela Brasil. Ele é bem delicado, o glitter é bem delicadinho, quase não dá pra ver. Vou finalizar todas as unhas com ele, ok? Eu queria muito que tivesse sol nesse dia que eu gravei esse vídeo, pois ficou muito delicadinho. Olha pra vocês verem, quase não dá na luz de LED pra ver os brilhinhos que fica, porque é muito delicado. Mas no sol aparece. Mas esse Top Coat aí é uma durabilidade perfeita. Super indico também pra vocês. E ficou assim a nossa inspiração aí na roupa do filme da Barbie. Ficou bem diferente, gostaram? E pra quem não gosta muito daquele rosinha delicado da Barbie, gosta aí de ousar. Esse marmorizado ficou lindo! Eu fiquei apaixonada nessa combinação. E você, gostou? Deixa aí nos comentários. E aí, gostaram da minha versão inspirada na roupa do filme da Barbie? Eu fiquei apaixonada. Esses esmaltes da Bela Brasil é maravilhoso. São todos efeito gel, que não precisa de secagem em cabine, hein? E os esmaltes da Bela Brasil também são free. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like. E, claro, aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.